Morre aos 88 anos o artista Jota Borges. Ele ficou mundialmente conhecido como mestre da xilogravura. Há duas semanas, o artista estava internado para tratar de problemas no pulmão e no coração. Mas recebeu alta e estava em casa, na cidade de Bezerros, no agreste do estado. A causa da morte foi parada cardíaca. Na cidade foi decretado luta oficial de três dias. Jota Borges será enterrado na tarde de hoje. O velório acontece neste momento, no centro de artesanato de Bezerros. Mas é importante, neste momento também, a gente lembrar a vida e obra dele, que era patrimônio vivo e imaterial de Pernambuco, por ser considerado um dos maiores artistas do estado. Veja na reportagem. José Francisco Borges nasceu no dia 20 de dezembro de 1935, na cidade de Bezerros, no agreste pernambucano. Era filho de agricultores. Durante a infância e adolescência, fez de tudo. Trabalhou como marceneiro, passador de jogo de bicho, pedreiro, carpinteiro e pintor. Só frequentou a escola por um ano. Agricultor, depois artesão, fazendo cestinhas, fazendo colher de barro, inventando mil coisas para sobreviver. Mas logo encontrou a arte. Iniciou com a venda de cordéis em feiras do Nordeste. E aos 21 anos, passou a escrever os próprios folhetos e ofereceu ao público. Ali, ele adotou o nome artístico J. Borges. Usando a experiência que tinha com o trabalho manuais, passou a esculpir arte em madeira. E assim, ingressou na xilogravura. Começou a fazer a capa dos cordéis que escrevia e a produzir quadros. A principal marca do artista é retratar o povo e os costumes nordestinos. Disso, não abriu mão. A obra dele é muito inventiva, muito criativa. Ele é muito original. Tanto na fabulação dos personagens que ele retratou na literatura de Cordel, quanto na fabulação dos personagens que ele criou, inventou, para essa visualidade da xilogravura. Então, as imagens visual, a obra visual dele é riquíssima, assim como a obra da literatura de Cordel. E as histórias que ele contava. Então, ele contava histórias, tinha uma memória de elefante. A memória dele era fantástica, até agora. Até agora. E assim, foi exposto e aclamado em todo o Brasil e no mundo. Começado em Ariano Suassuna, que ele disse que eu era o melhor do Nordeste, na opinião dele. Depois, era o melhor do Brasil. E uma vez ele esteve aqui, ficou empolgado com tudo que viu. E disse, Borges, eu pensei que eu sabia que você era um artista, mas não era tão empreendedor assim. Quem fez isso para você? Eu disse, 98% foi você. Eu só fiz 12% de tudo que existe aqui. O legado dele é importantíssimo. Ele construiu uma obra de Cordel bastante consistente, como editor de Cordel, como xilógrafo, ou seja, ele fazia gravuras, gravuras na madeira. E esse trabalho dele tem um reconhecimento internacional. Ele ilustrou obras, como a obra de José Saramago, um escritor que foi prêmio Nobel. Eduardo Galeano, um escritor uruguaio. E várias outras obras. Então, museus do mundo inteiro estavam sempre interessados em interagir com ele, em ter obra dele, porque realmente ele nos deixa um legado importantíssimo, de memórias, de história, de cultura. Após sofrer uma parada cardíaca, Jota Borges morreu aos 88 anos, na cidade de Biserros. É lá onde está o memorial Jota Borges, que reúne as principais obras dele e dos filhos, para quem passou o legado artístico. O material produzido pela família de Biserros ganha o mundo. Estados Unidos, dois anos. Aí vem Argentina, Alemanha, Japão mesmo, agora há pouco, duas senhoras do Japão. Aí mandamos uma talha grande, mais de um metro, para mandar uma foto nossa, e receberam lá, do trabalho meu, da talha que eu fiz para eles lá. Acho que é até lojista japonesa. Suíça tem um amigo meu, do meu pai, também já comprou trabalho, a Suíça. É, sabe, eu tenho... Primeiramente, a Deus, segundo é o meu pai, né, desse... Tudo que está acontecendo, né, também, né. Acentivou para me fazer a xilogravura. Aí depois veio o apoio dele para divulgar, para apresentar as pessoas dele, turistas, pessoas amigos dele, para comprar os trabalhos, as matrizes. Ele se preocupou em transmitir esses saberes, e essa transmissão de saberes ainda hoje tem repercussão, não só com os familiares, mas também com muita gente do mundo inteiro que admira, que ama e que o segue. Em nota publicada nas redes sociais, a governadora do Estado, Raquel Leira, disse que J. Borges levou Biserros, o Agreste e Pernambuco para o mundo e vai deixar uma saudade imensa. Mas a grandiosidade permanecerá pelas mãos dos filhos, discípulos e das obras. Já a Secretaria de Cultura do Estado emitiu uma nota em que lamenta a morte do artista e diz que J. Borges é eternamente patrimônio vivo de Pernambuco. Obrigado. Obrigado.